Eu vou te provocar Ah, ah, te provocar Minha principal mensagem é a representatividade, né? Acho que assim, eu como mulher, como preta, a gente tá ocupando esse espaço Eu quero que outras mulheres se sintam representadas por mim Se sintam, olhem e vejam assim, não, se ela pode, eu também posso Com vocês, cantora Dai! E quem disse que mulher não sabe fazer, babadão? Esse ano tá acontecendo uma grande revolução no pagode, né? Temos o Salvador Fest, que é uma das maiores festas de Salvador Uma das maiores festas do Brasil até E sempre teve o palco pagodão e nunca teve a mulher Mesmo que já tivessem mulheres que cantam o pagode há anos E nesse ano vai ter pela primeira vez o show da dama, que é a mulher preta E eu vou estar lá fazendo essa participação com ela Então isso pra gente, é sobre isso que a gente precisa, sabe? Sobre esse espaço, sobre estar nos espaços Porque a música da mulher, a mulher no pagode, está rodando Salvador E aí Dai, vai fazer o que agora? Vamos quebrar tudo hoje Eita E aí Dai, vai fazer o que agora? Vamos para o camarim, vamos preparar Ninguém que escolhe o pagode, é o pagode que escolhe Eu nasci na comunidade das Pombas, né? E a gente foi lá, nas comunidades de Salvador, na verdade São sempre muito ligadas ao pagode, né? O pagodão tá muito na comunidade E desde lá, minha paixão começou Dai, desde pequena, sempre foi uma menina que não falava muito Não queria falar com ninguém Não respondia para ninguém E até hoje as pessoas me perguntam Dai, a cantora? Aquela menina que não falava com ninguém Mas tinha que puxar, né? Porque ela ouvia o dia todo a gente cantando Eu cantava, o pai dela cantava Desde criança, eu sempre participava de grupos de dança Eu sempre estava na frente de grupos de dança e tal Então, eu já nasci pagodeira, assim Digo por inteiro Porque eu sou apaixonada pelo pagode da Bahia E também pelo pagode do Rio de Janeiro O pagode, ele é majoritariamente dominado por homens Desde o seu princípio Então, acho que a maior dificuldade que eu como mulher, como preta, como pagodeira encontro É realmente essa visibilização Ver realmente que as grandes empresas, grandes empresários, grandes contratantes Acreditem nesse trabalho Sabe que é um trabalho que está sendo feito Que a galera está conhecendo Mas que precisa de realmente De que acreditem De que coloquem a gente nas grátis De que deem esse crédito, né? De que não, está acontecendo isso aqui na cena de Salvador Então vamos incluir as mulheres Vamos colocar as mulheres E quando o dia de toca me deixa o clima O grave bater Bunda vai lá embaixo Bunda vai lá em cima Treme, treme, treme Bunda vai lá embaixo Bunda vai lá em cima Treme, treme, treme Treme, treme A CIDADE NO BRASIL